Ainda vale a pena investir em criptomoedas? Há algum tempo eu gravei um vídeo sobre criptomoedas. Se você não sabe do que eu estou falando, clique aqui no card e assista. Eu vou fazer um breve resumo deste vídeo quando lá estava bombando a criptomoeda que era aquela mais famosa, bitcoins. Lembra disso? Então, muitas pessoas falavam assim, nossa, eu vou ficar rico. Por quê? Começou lá com mil reais, de repente 2, 5, 10, 20, 70 mil reais o bitcoins. Será mesmo que isso teria sustentabilidade? Será mesmo que isso poderia virar pó? E olha só, eu não tenho bola aqui de cristal, mas é óbvio que algo que rende de um dia para a noite, 100%, 200%, 300%, quem pagaria essa conta? É óbvio, aquele investidor que pela ansiedade de ganhar muito em pouco tempo, acabou perdendo seu próprio dinheiro e teve muita gente. Uma reflexão rápida aqui. Lembra-se? Antes falavam muito, todos os dias. Você lembra quando você falava de bitcoins, todo mundo falando de bitcoins, tal, a mídia, todo mundo? Quantas vezes você ouve agora falar de bitcoins, criptomoedas? Olha só, como é rápido, subiu como um rojão e desceu ladeira abaixo. Teve um caso que saiu aí na mídia, acho que você deve se lembrar, que ele era um agente lá, corretor de criptomoedas e lógico, o código principal estava guardado, sabe onde? No cofre. Qual cofre? O cofre da sua própria mente. O problema até aí, ok, guardou aqui na mente e aí o que aconteceu? Ele morreu. Mais de 700 milhões de reais, não dele, mas de todos os seus milhares de clientes, perderam tudo. Para quem eu vou reclamar? Para ninguém, porque não tem lastro. Olha só, foram mais de 115 mil clientes e muitos deles certamente perderam tudo. Na vontade, na ansiedade de querer ganhar mais, perderam tudo. Quem poderá me salvar? Eu! Só chapulinho colorado, né? Então, só para a gente realmente aqui, para orientar um pouco melhor você, que segue aqui o canal Dinheiro à Vista e sabe que a minha linha de pensamento é a seguinte, dinheiro não aceita desaforo. E com isso, você precisa respeitá-lo mesmo, porque ele vem do seu trabalho e olha, você tem que ter lastro. Se eu for investir lá num investimento X, qualquer que seja ele, tem hoje fundo garantidor de crédito que faz lá uma garantia até 250 mil reais. São vários tipos de investimentos que ele garante. Você também tem que ver que instituição é essa que você está investindo. E se o Banco Central, tudo isso tem realmente esse lastro, está tudo regularizado e lógico, você com isso vai ter mais tranquilidade. É alimentar que esses investimentos vão te dar um pouco menos de rentabilidade. Mas em compensação, a segurança do seu valor principal está lá, você está garantindo ele. Quem muito quer, muitas vezes acaba não tendo nada. Então, está aí uma orientação de um educador financeiro que a gente sempre prega aqui no canal Dinheiro à Vista. Dinheiro precisa ser respeitado. Portanto, chegou a hora de você desconfiar de tudo aquilo que dá muito rendimento. Mas, em alguns minutos ou alguns segundos, você pode perder tudo. Você não precisa disso. Acredite.